E o seu Cidade Esportes está de volta. Vamos continuar conversando com o delegado regional de Judô de São José dos Campos, professor de Educação Física e também vereador, a imagem dele para você em São José dos Campos, o Cláudio Calazans Camargos. Mas antes de nós falarmos com ele, algumas informações para você de São José. Tivemos, nesse último domingo, a realização dos Jogos de Ida pelas quartas de final do Campeonato de São José dos Campos, a CAF, Associação de Clubes Amadores, e alguns resultados para você aí de São José dos Campos. Os resultados interessantes, hein? E detalhe importante, na vitória do time do Real Vale do Sol, que venceu o Parejo do Sol pelo placar de dois gols a zero, destaque para o Brunão, daqui de Jacarei. No outro jogo, o Santana do Jorjão empatou com o Unidos da Vila pelo placar de um a um. E o Chácara, se unidas, perdeu para o Porto pelo placar de dois a um. E o Corintinha perdeu para o Jardim Esmênia pelo placar de três a um. Já com relação aqui a Jacarei, os resultados também dessas quartas de final. O Parque Melua perdeu para o Jardim das Indústrias, mas se classificou porque havia vencido o primeiro jogo. O Cantarei empatou com o Aliança pelo placar de um a um e ficou com a vaga. O São Benedito empatou com o Salvador em dois a dois, mas o Salvador permanece na competição. E o Palestra de Jacarei venceu o Atlético de Jaú pelo placar de três a dois de Antônio Marques, resultados dos campeonatos amadores. E Jacarei de São José dos Campos. É, tem alguns resultados aí que são importantes, tem alguns resultados aí meio estranhos também. Mas aproveitar aqui a presença do Carazão. Os Carazão, a gente sabe que lá em São José dos Campos tem lá o teatrão. O teatrão parece que está parado, está meio devagar ali. O que vocês que são os vereadores do esporte estão fazendo para poder reativar, deixar aquilo ali do jeito que era antigamente? Então, na verdade, é que ele é um espaço muito importante para a cidade, né? Ele está, existe um comodato. Na época que foi construído o teatrão, ele foi cedido ao São José Esporte Clube. Mas uma das cláusulas importantes é que fosse mantida a condição de uso, o que não ocorre atualmente. Então, já existe aí uma ação no Ministério Público, que está andando, né? E a gente agora aí com essa, aguardávamos aí a nova diretoria assumir, a nova diretoria, o que já ocorreu. O nosso amigo Benevides Ferneda e o Geleia assumiram com a sua equipe, com ele, com toda aquela galera. E eles estão ali já começando algumas conversações para que, de andamento. Ali, eu acho que o ideal, na minha opinião, é que o São José ficasse com o espaço daquele complexo todo do lado, uns 30% do espaço, que ele tivesse um CT ali dentro, sem treinamento ali dentro, com toda a estrutura para o time trabalhar, mas que 70% da área voltasse para a municipalidade. Porque ali é um local muito importante para eventos, aquela quadra, é uma quadra importante, ginásio importante, tem a piscina, tem todo mundo. Não é só o José que manda, ainda não? Ainda é, mas é um peso, é um fardo para eles, né? Eles estão tendo prejuízo ali naquela chance. Hoje, sim. Agora, você tem, com essa eleição do Geleia, né? Vamos assim, popularmente falando do Geleia, isso fica mais fácil de votar para o município nessas condições que você falou? Olha, eu acho... Porque os conselheiros emperravam, né? É, eu acho... Alguns deles. Na verdade, Luiz, é isso mesmo, como estávamos até aqui, entre nós aqui, conversávamos anteriormente aqui, né? O que acontece é o seguinte, eu vejo hoje uma possibilidade muito grande do São José evoluir numa seguinte questão. O Benevides, o Geleia, ele tem o conselho com ele. Ele tem uma grande maioria dos conselheiros, ele fez o conselho. Foram eleitos conselheiros, e ele tem condição aí, nesse novo mandato, de conseguir que esse conselho lhe dê a retaguarda, né? Afinal, depositaram nele a confiança, né? Eu acho que tem tudo para evoluir nesse sentido. Agora, dentro da questão do São José que o Antônio Marques está abordando, nós sabemos que o time do São José tem uma dívida por aí, e se o São José tiver um patrocinador, aqueles que estão em processo da justiça vão recolher dinheiro do São José. A bancada do esporte hoje, ela se sente acoada de ajudar o São José em razão disso? Ou isso, independente de vocês, vão continuar fazendo a parte de vocês? Como é que essa bancada pode ajudar o São José nessa situação? Na verdade, o que a gente pode ajudar no sentido de ações paralelas que possam dar uma retaguarda para o clube. Mas o que eu vejo é o seguinte, essas ações, são muitas delas trabalhistas, que foram a revelia, não houve defesa, então a maioria delas cabe negociações. Isso. Só em negociações já cai para mais da metade, né? Fica mais fácil. Como o Geleia falou, o Geleia falou para mim, olha, Calazanza, eu revelei o Rock Junior, a última grande revelação do São José foi o Rock. Faz tempo, hein? Eu revelei, faz tempo. Nossa. Se der sorte de revelar, de trabalhar, uma coisa que me agradou, tanto o Francisco da Milan, que o Francisco, eu chamo ele de Chico da Milan, né? Era um dos candidatos também, né? É, que era um dos candidatos, ele fazia a primeira camisa, coordenava junto com o Rock Junior, formação de atletas, mandaram muitos atletas para o Leste Europeu, para a Europa, para a Ásia e tal. Tanto ele quanto o Geleia falaram muito em buscar nomes no futebol amador, fazer os olheiros do futebol amador. Ó, inclusive nós estávamos falando há poucos instantes do jogo ontem do Real Vale do Sol, o Brunão, que mora aqui em Jacareí, que joga no Real Vale do Sol, e um jogador também do time do Paris do Sol, me parece que o Geleia, eu não sei se ele estava ontem no jogo do Real Vale do Sol, mas ele já estava pegando algum jogo. Essa é a função de vocês, então? Não, eu vejo assim, a ideia de você injetar nas pessoas daqui, você dar oportunidade para o jogador da casa, nós temos o atleta cidadão com futebol de campo, com trabalho na prefeitura, várias escolinhas pela cidade. Vocês vão forçar essa Copa São Paulo, Calazano? Porque a Copa São Paulo vira mexe, é realizada em São José dos Campos. E quando chega na hora do time ser montado, vem uma empresa terceirizada para pegar o time. Vocês vão bater de frente? Isso não é legal. Mas vocês vão bater de frente esse ano ou não? Sim, a gente quer que seja gente daqui, né? Nós queremos que sejam atletas de São José dos Campos, né? Mesmo porque no ano passado estava tudo certo, a equipe daqui daqui, daqui a pouco apareceu uma com nome árabe aí, e eu sei quem está patrocinando, mas aí veio o empresário, acabou jogando e o que aconteceu? Ela foi tão mal, essa equipe, que o São José acabou perdendo até a vaga, né? Mas tem um detalhe importante, tirar jogador do Amador que você está falando aí, que vai estar vendo algum jogador do Amador para ir para o profissional, mas não para naquele negócio. O jogador Amador, na vez ele trabalha em uma fábrica, ele tem um salário lá X, ele vai sair do Amador para ir para o profissional, a vez vai ganhar menos, muitos jogadores a vez não vai porque esbarra nisso aí, o que que pode fazer? É, na verdade, eles têm que, o time tem que conseguir viabilizar isso ali, né? Mas o Bruno é que está falando, o Bruno é um deles. Exatamente, tem que viabilizar com empresários, com patrocínios, né? O que acontece aí? O São José, como o Gelé falou para mim, olha, Casano, se acertar o pé, revelar uns dois jogadores, como nós fizemos com o Roque e o Juno, já paga essa dívida toda. Você vê como é importante revelar jogador? É, agora um detalhe, nós temos a questão aqui do estádio do Jaque, o São José não sabe ainda onde vai jogar, né? Ou onde jogará, vamos usar aqui a questão. Joga em Jacarei ou joga em Caçapá? Estavam procurando até o ginásio do 15 de Caraguatatão também. Agora, o detalhe, existe uma questão aí, que aqui em Jacarei, a informação que nós temos é que a prefeitura não vai mexer no estádio, não vai gastar, e que a diretoria do Jacarei também não vai gastar. Suponhamos que, São José, a prefeitura seria viável outro município investir no outro para benefício do time vereador. Se pensa nisso ainda ou não? Eu nem sei se isso é legal, acho que não é legal, né? Não seria interessante, não. Dentro da legalidade, isso não pode fazer. Tá, isso seria constitucional. Mas o São José pode investir. O Clube, sim, né? O Clube não tem problema. É, o Clube, o São José, ele passa por uma situação, você veja bem, Luiz, como o Robertinho falava, nos comunicava lá para os colegas vereadores. Se o time tivesse passado para a primeira divisão, receberia da Federação 1 milhão e setecentos para montar um novo time. Só que, não, mas caísse 1 milhão e setecentos no dia seguinte, os credores... Nossa, brincadeira. Você entende? Então eu não conseguiria montar um time. Confisco o dinheiro aí. É, não era nem bom passar. O primeiro passo, o primeiro passo, a lição de casa do São José hoje não é nem subir. É achar uma alternativa e sanear a dívida. Se não sanear essa dívida, não negociar, não acertar, você sobe, você recebe 1 milhão e setecentos, que a Federação passe para o time ser montado uma equipe, uma boa equipe, o credor já vem já na hora, né? Tá certo, Marlon, vamos voltar a falar mais coisas, mas tem uma coisa importante aqui. O professor Calazans Camargo é o seguinte, vereador de São José dos Campos, o seu filho parece que vai disputar um título importante aí, né? É, dia 4 agora. O nome dele é o Calazans Júnior? Calazans Júnior. É, o Cláudio Calazans Camargo Júnior. Calazans Júnior. Ele também é professor de educação física. O jiu-jitsu. Ela é faixa preta de judô, terceiro grau, técnico São José dos Campos, lutador de luta olímpica e esse campeonato que ele participa, os internacionais que ele participa são de jiu-jitsu. Esse que ele vai disputar agora será em Pequim, no mês de outubro, ele ganhou a seletiva continental sul-americana, chama-se ADCC, é um evento do mundo das lutas, é um jiu-jitsu sem kimono, né? É quase que fosse uma luta olímpica, mas vale-chave de braço, estrangulamento também, que não vale na luta olímpica, joga também, né? E ele tem essa facilidade nas lutas corpo a corpo, porque ele é faixa preta de judô, luta olímpica, então ele luta muito bem em pé e complementa com o chão do jiu-jitsu, né? E, inclusive, ele disputa os absolutos, que são as categorias sem divisão de peso, porque os grandões gostam de lutar em pé. Então, ele tem 85 quilos, mas ganha de atleta 130, 140 quilos, né? E ele vai lutar o ADCC, que é o jiu-jitsu sem kimono. Lá mesmo que você está vendo, toda a família lá luta judô? Judô, todos são faixas pretas de judô. Os meus três filhos, meu irmão também, são todos faixas pretas de judô e de jiu-jitsu. As artes marciais do professor Calazan, elas já vêm de origem familiar anterior? Não, meu pai era delegado de polícia. Meu pai era delegado de polícia. Ele faleceu em 74, né? E essa é a importância do esporte na nossa vida, né? Porque nós ficamos órfãos de pai com 11 anos de idade. Nossos pais praticamente foram nossos professores. Eu tive grandes professores, graças a Deus, de atletismo, de judô, de futebol. Pratiquei muitos mundos da natação e acabei enveredando para o judô, né? Marcos, eu só queria fazer uma observação, já que o Calazan falou sobre polícia. Eu só queria fazer algumas observações aqui. Fugir do assunto aqui, mas chegou o momento exato. Eu quero aqui, primeiro, elogiar o trabalho da Polícia Militar de São José de Jacareí. Só que eu vou falar uma coisa para o pelotão, para o tenente, para o coronel da Polícia Militar. Ao abordar os veículos, tem que tomar um pouco de cuidado. Eu, inclusive, há duas semanas atrás, saí do colégio que eu leciono, passando pelo Parque San Antonio de Jacareí, uma viatura jogo de luz, apontou arma e eu e meu filho temos que sair do carro. Mão para cima, mesmo falando quem eu era. Aí fizeram a revista, tudo. Então, aí a pessoa que estava lá, o tenente comandando tudo, o coronel falou, o seguinte, isso é normal e tal. Eu falei, mas espera aí. Cuidado, né? Tem que ser muito prudente, porque nem todas as pessoas são iguais, nem todas as pessoas fazem a mesma coisa. O meu carro tem o vidro fumê, que eu comprei assim. Mas, do modo como eu saí do carro, já dava para perceber que não havia nada comigo. Então, apenas um cuidado. A Polícia Militar desenvolve um trabalho sensacional. Eu quero acreditar que foi um equívoco, que isso não acontece constantemente, porque eu tenho visto que é um belo trabalho. Nós estamos felizes com o trabalho da Polícia Militar. Mas, nem todo cidadão é igual. E cuidado, né? Depois que me abordaram, me revistaram, abaixaram a arma. Mas isso não é uma conduta. Primeiro, o que eu acho? Ao abordar um carro, pedir que os elementos saiam do carro. Segundo, pedir a identificação. Aí sim você procede. Mas, então, não é por causa disso que nós vamos aqui denegrir a imagem da Polícia Militar. O trabalho só tem que ser cauteloso e mais tranquilo. Você imaginou eu com a minha esposa no carro, minha esposa grávida, sai do carro? Então, tem que imaginar quem está dentro do carro. E mesmo porque, quando nós saímos, saímos na maior tranquilidade. Então, não é porque aconteceu comigo, não. Eles fizeram vários vídeos, resolveram vários problemas. Mas é só uma cautelazinha a mais. Antônio Marques, vamos lá, voltando aqui, conversando com o nosso vereador, o professor de Educação Física, Cláudio Clasans Camargo. Agora, sobre as quadras de São José, a questão da arena lá, professor, como é que está lá? Então, a arena, no momento, está sob auditoria. Está passando por uma auditoria, tem alguns problemas. Eu posso citar até um problema que está ocorrendo lá, que você sabe que o nosso basquete, São José dos Campos, ele participa de certames nacionais e até internacionais. E o NBB, no Basquete Brasil. Então, e o que acontece? Existe uma exigência de um... Ele vai usar a arena, né? A arena, basicamente, uma das principais modalidades que vai utilizar daquela estrutura, se utilizar, é o basquete São José dos Campos, né? E os internacionais exigem, no mínimo, 5 mil acentes. E está com 4.500. E o projeto original é 4.500. Quer dizer, vai ter que fazer o puxadinho da arquibancada, né? Puxadinho. É uma das coisas que... Eu, inclusive, falei com a nossa secretária de obras lá, a engenheira Soraya, que observasse que alguns engenheiros que passaram por lá, amigos nossos, comentaram que as estruturas metálicas estavam a céu aberto, ou toda a estrutura metálica para o telhado, lá está a céu aberto, e na terra direto. Então, nós pedimos que colocasse o madeiramento embaixo, afastasse, cobrisse, para que a gente, no futuro, vai ter que comprar uma nova estrutura metálica, é mais dinheiro, né? A gente tem que estar acompanhando aí, mas esperamos que logo essas obras sejam retomadas. Apenas, dentro desse assunto, Marcos, estamos com o prazo encerrando, lembrando que, assim que você nos acompanha o nosso programa aqui, o Cidade Esportes, na terça, mas o Calazans tem também um programa, um programa de esportes também. Temos o Esporte 10, no canal 10 da NET, vai ao ar toda quinta-feira, das 8 às 8h30 da noite, e depois ele fica na internet, no nosso site www.calazanscamargo.com.br, você assiste quase 700 vídeos que já foram ao ar. Tem uma TV digital, um canal no YouTube, né? Então você pode entrar, tem muita coisa bacana, de várias modalidades. Um segundo para você, Marcos. Você vai perguntar rapidinho, e o Martins Pereira, como é que está o Martins Pereira? O Martins Pereira está de vento em popa, inclusive, uma coisa muito importante, Marcos, é que faremos um trabalho muito bem feito no entorno também. É o que nas manifestações, o povo reclamava muito que os estados não teve melhoria viária, não teve melhoria no entorno em São José, vai acontecer. Muito bom. Bom, muito obrigado a participação do Cláudio Calazans Camargo, vereador, professor de Educação Física e delegado regional de Judô de São José do Campos. Eu que agradeço, Luiz, Marcos, se possível, me chamando aí, eu venho, que é muito importante comunicar e trazer as informações para o público. Bom, um abraço. Bom, Seu Cidade Esportes fica por aqui, quero abraçar a todos, e que Deus fique com vocês. Na próxima semana nós estaremos aqui. Um forte abraço e até lá. 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 O que é isso?